Correr atrás da bola é a sua humana cameta e joga o Zé Joaquim com certeza é o teu atleta para que saia de medicar os assaltos da Speedway para ressar sobre seus sentimentos complexos o fomorómetro do papai não importa o que o termômetro registre ele é um meteorológico comprei este livro aqui para dar o dia dos pais e as crianças da para o meu marido e eu amei ele olha que incrível à frente ele vem todo ilustrado as crianças junto com o pai com o nome das crianças o nome do meu esposo dentro dele vem contando toda uma história personalizada com a carinha deles olha que engraçado tem que botar até óculos nas crianças mais velha e no decorrer do livro tem atividades veio um quebra-cabeça e adesivos para as crianças colocarem enfim fazer ali no final achei muito interessante e bem criativo o livro assim as crianças adoraram e ele também e aí